Música 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 E aí galera, beleza? Fala aí man Estamos subindo a serra, no tempo não é tão bom Mas é um desafio Pra nós né, o Henrique Que classe Olha a asa delta de raios Tamo aí ó, Caís Ô Galdino, abaixa o vídeo pra mostrar pro pessoal aí ó Olha aí ó, nós temos um privilégio Que deu uma serra Fala aí ó Fala aí, vamos dar direito os autorais Vamos abaixar o som Ó aqui ó Se você quer fazer tirolesa, asa delta Que é aqui ó, galera O balanço é 15 raios Música E aí Dá uma olhada aí Aquele balanço Tem um pune lá galera Vamos lá Tem um pune lá embaixo Tem um pune lá embaixo Lá é um balanço infinito Aqui é um raios Não dá pra ir lá pra fechar Música 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 Ô fecha o meu vidro aqui ó Thaís Fazer tirolesa? Vai lá Mário, vai lá que eu chamo tudo aqui Aí eu ia naquele balanço Ó então, vai lá ó Ô câmera top pra caramba Pai Thaís Quero ver Tirolesa, hein? A Thaís vai fazer tirolesa Isso aí é o desafio de hoje, hein? Não, mas é 40 raios É, pô Não faz O balanço lá é 50 raios Ô, o balanço lá é 50 raios Por que tu não faz? Vai, vai Thaís Vai, 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 vai A Thaís vai fazer o balanço O balanço lá é quanto? O balanço lá é louco, hein? É balanço infinito Vai, vai Thaís Vai Thaís Vai Thaís Oi Thaís Oi Thaís A Thaís vai fazer o balanço O balanço Tá Pô, é louco, cara Aqui lá Hã? Aqui não dá medo Aqui não dá medo Aqui é louco Então vai lá no balanço se não não dá medo Tá fechado, pô Tem que pagar pra ele Tá fechado Tem um pône lá Mas Thaís tem que falar com eles lá Pônei maldito Tem um burro lá também, mano Tem que ver se é um burro, mano É um burro lá É um burro É um burro, velho Tem outro aqui também, ó Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Olha ali a motoca ali, ó Não, acho que talvez eu venho de lá, ó Ah, o balanço é aquilo lá, ele tá pendurado É Eu achei que era da direita, ó Ah, da direita não É, lá já dá medo, né? É, aquilo lá já dá medo É, aquilo lá já tá aplicado Vai Thaís É, vamos ver lá? Aí a motoca Olha lá, o sonho dele, cara Olha lá, o sonho dele, assim, encoxado pelo mundo aqui Olha lá, o sonho dele, cara Olha lá, o sonho dele, assim, encoxado pelo mundo aqui Um rio, assim Hã? Faz um rio, você tá mexendo lá? Filme aí daí, faz um merengue Como assim? Como assim? Mostra o Mario O Mario vai ter bastante línguas Legal, legal Agora faz um merengue Vai ver Vai ver isso Inscreve no canal, hein, galera É, mas tem na tirão aí É virtual a... Balança o negócio lá Sério? Aí é... É simulador, então? É Aí, galera O que que é o cara querendo realizar um sonho dele? Ele veio na serra só pra isso Agora é a Thaís, hein? Você veio mais puro, carinha Tá ligado? Tá Não Balança o coisinho aí, ó Balança o coisinho aí, ó Tem gente que não vai pegar no vídeo, né? Olha ele Olha ele Tá ligado, tem que ser rápido Tem que ser vizinho, né? Não, faz foto Faz foto Mas a foto não vai mostrar É, a foto não vai mostrar Hahahaha Lá no avião Vamos subir Vamos subir Lá no... Lá no... Lá no avião Vamos subir Que avião, velho? Ó, vamos subindo no ski short É que eu dei um avião de verdade, né? Tá ligado, né? É, mas... Só despegada pra cá Carcação Olha aí, ó Original Agora vamos... Agora vamos chegar o topo lá O que que falou? Tá escrito o quê? Pai Nem... O próximo passo O próximo passo é... Dá uma palavra andar até no pônei, Vici R$70,00 Não era o teu sonho Cara, nunca... Nunca andasse num pônei ou mais? Nunca não Nunca cavalgasse num pônei? Não Olha os pau Tipo assim, nunca... Deixa de realizar seus sonhos, galera Olha, não pode se apegar muito a valor Pode, tem muito carro desse jeito Aí o cara... Fazer um caminhão de pé Tá ligado? Tá ligado? Um monte de carro desse novo Ô, bonequinho na pedra De pedra, Vici Nem vê nada, tá ligado? Até uma paixão da outra Aquilo ali é um coelho, já Uma pedra... Bonequinho na pedra Não tá vendo? Aí, mostra pro pessoal aí, ó Dando ali abaixo o vidro Aí, galera, olha Essa série aí Olha 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 O tempo tá meio... Não importa o tempo, tá chuva, neve, sol... Nós vamos pra serra. Aqui, galera, reparem bem, anuncia aqui com uma girafa pra vocês verem, galera. Tem essas casas aqui, é charme do local, isso. Imagina subir e descer de caminhão aqui, galera. Nossa, com medo, hein? É, muito louco aqui, ó. Tem um assunto aí no momento, Thaís? Cuidado, sujeito aqui. Hã? Ó. Vou falar uma coisa que aconteceu na série. Ó. Quer dar um close na Thaís? Não, dá um close aqui, vai. Não, teve um dia que disse que eu tava indo com o pai com a mãe de noite. E daí tinha muita neblina, não dava pra ver nada, só o farol do outro carro. Aí tinha um caminhão na frente e nós atrás, né? Se o caminhão caísse, nós íamos cair juntos, né? Aí já tava seguindo o caminhão. Foi bem intenso aquele dia lá, o X2. Demorou mais do que o meu irmão passado, assim. Demorou mais do meu, assim. Eu achei que ia vir alguma história, assim... O que tu acha da história, Mário? Cara, eu tô até com o vidro, cara. Não tenho lenço, não tenho lenço. Eu achei, assim, o... O PC já deu uns campanões, né? Não, eu fiquei cabreiro ali. Fique cabreiro ali com a placa ali escrito, cuidado. Tem que ter um coronavírus. Não, mas, né? Foi tempo, sei lá. E, galera, quatro pneus carecas, hein? Eu já vi. Cortes atrasados, quatro pneus carecas. É, a policial do Jélia veio me atacar. Hum. Olha isso, galera, essa... Esse visual aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Tchau, tchau. E aí, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas galera, já tem carro descendo Tem ninguém subindo, só nós Devemos nos preocupar Aí ficasse feliz Com a conquista da Copa do Mundo Ou da Argentina Massa, né? O Messi merecia É, o Messi é o melhor jogador do mundo Agora, eu acho que o Cristiano Ronaldo Deve estar numa tristeza Porque era pau a pau Aí agora com essa conquista da Copa do Mundo Aí esquece o Cristiano Ronaldo Só lamento Fora que ele já tem sete bolas de ouro Então já era Cristiano Mas tem que se contentar Que eu assino na posição Mas também com o dinheiro dele Isso aí pra mim Ah, eu com o dinheiro deles Eu viajava Eu parava de jogar no primeiro mês Eu jogava no primeiro Que eu parava Olha aí, olha isso Olha isso Que coisa top Não perde o ano Não perde Olha aí Olha aí Olha aí Tá bom E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto